Bom pessoal, nessa aula aqui a gente vai fazer um exemplo pra saber se existe, se um arquivo ele tá escondido, se sim ou se não Então vamos lá, vamos criar aqui O nome vai ser filehiden, ok? Exemplo Tem hora que eu ir dentro, tem hora que não, né? Mas tudo bem, isso não é importante Estética, não pra agora, tá? É importante no dia a dia, mas agora não é não Senão a gente perde muito tempo Era bem mais fácil eu identificar já na medida que eu vou codando Só que o problema é o seguinte Que todo exercício eu vou fazendo com a cabeça Então esse é o problema, né? Já começa a pensar nas partes que vai enroscar um pouco É uma particularidade minha, não acontece com todo mundo Então começa a pensar na complexidade do código E acabo esquecendo de alguns detalhes Mas isso não é nenhum pecado não Acredita em mim Então o importante é você não se perder Então vamos lá Então dentro da pasta arquivos A gente vai fazer um exemplo Eu vou tentar mostrar um exemplo pra vocês Talvez eu não consiga mostrar porque Um exemplo, aquela pasta onde a gente criou o temp É muito provável que aquela pasta lá Seria tranquilo pra gente fazer um exemplo Mas como eu não estou naquela pasta Então vou colocar aqui Heiden-fire.txt Então é só o funcione É só o somzinho mesmo, pessoal Só pra gente ver como funciona É basicamente isso que a gente tem feito até agora O arquivo está escondido Eu vou fazer o seguinte Deixa eu colocar aqui File.shpode Não Set 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 Mas Enfim Deixa quieto Deixa Não vai Não vai ajudar Vamos lá Seguiu o fluxo Então Arquivo está escondido Arquivo Escondido Arquivo Escondido Arquivo Arquivo Então Então vamos lá Esse writing file Ele não existe Certo Acho que de cara Vamos rodar aqui O arquivo O arquivo O arquivo O arquivo não está escondido Não está escondido Deixa eu pegar um arquivo Um arquivo que fica oculto no windows Os do git Os do git Também fica Vamos ver Aliás Acho que eu consigo mudar Na propriedade do arquivo Será Deixa eu tentar aqui Espera aí Java IO Curso de Java Arquivos Então Vou pegar esse aqui Properties Exibir Itens Exibir 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 Ah não, o programa de data é muito grande, eu vou pegar essa daqui, cache, vixi maria, as pastas gigantescas, vou em usuário mesmo, vou em soft square, aqui app data, quanto tem essa pasta aqui, vixi maria, você é doido, deixa eu desligar os itens ocultos aqui, é só app data, tira, 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 é só as pastas mesmo, ah, mas tem, tem uma pastinha aqui que é legal de ver isso, spring core, deixa eu pegar aqui, cadê o git, vou copiar esse git aqui pra gente exemplificar melhor, pessoal, senão a gente não entende nada, dá pra ver quais arquivos estão escondidos ou não, tá, então vamos lá em java.io, vou colocar aqui arquivos, vou colocar aqui, tá, e vou colocar esse cara aqui dentro, pronto, ponto git, arquivo não está escondido, é que eu não sei setar esse arquivo pra esconder ele, pessoal, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa aula e trago a solução na próxima, tá, pra esconder o arquivo e aí a gente vê quando ele tá escondido, quando ele não tá escondido, tá, né, agora eu deveria ter alguma função no próprio arquivo pra esconder, mas aí eu vou ver, tá, e se eu tirar aqui, ó, se ele não encontrar, ele deveria falar que o arquivo tá escondido, mas ele vai dar o quê pra mim, ó, o arquivo não está escondido, tá, como se o arquivo existisse, o arquivo não existe lá, né, e essa não é uma função diferente da que a gente fez na aula passada, essa daqui é pra saber se ele tá escondido ou não, né, se ele tá escondido ou não, mas enfim, bem, tranquilo, aí na próxima aula, ou na próxima, ou mais pra frente, eu tento trazer um exemplo pra vocês, caso ele esteja escondido pelo, oculto pelo Windows, assim como aquelas pastas do sistema, ok? Ok?